Pegue na tua mão a Bíblia Sagrada, livro de 1ª João, capítulo 1º e o verso de número 7. Quantos tem certeza que o Senhor tem uma palavra pra você hoje e dê um glória a Deus? 1ª João, capítulo de número 1º e o verso de número 7. Você que está na sua casa, pegue também a sua Bíblia. Você que está cultuando conosco através das nossas redes sociais, é muito bom ter você cultuando conosco. 1ª João, capítulo de número 1º e o verso de número 7. Os amados encontraram, digam amém. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Vamos recapular o versículo. Quem crê que é o sangue de Jesus que nos purifica? Dê um glória a Deus aí. Levanta a tua mão, a tua Bíblia pro céu, uma palavra de oração. Peça ao Senhor pra falar com você nesta hora. Começa todos dando glória, 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 glória. Aumenta o volume da voz orando, dando glória, glória, glória. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, nós estamos diante da sua palavra. E hoje, certamente, nós viemos porque temos desejo de ouvir a tua voz. Senhor, que o Senhor nos cubra agora com teu sangue, e que o Senhor tenha liberdade em falar com as nossas vidas. Que o Senhor tenha liberdade em falar com este povo. Eles não vieram aqui, Senhor, para ouvir o Lucas, não. Eles vieram porque tem necessidade de ouvir a tua voz. Eu reconheço que não sou nada, não posso nada, não tenho nada a oferecer a este povo. Mas é em teu nome que nós nos reunimos aqui. E nós cremos, ó eterno Deus, que o Senhor se manifestará da tua graça. O Senhor manifestará com a tua glória. E nós seremos tocados pela tua presença. Fale conosco, Senhor. Fale, não te cales. Em nome de Jesus Cristo. Amém? E graças a Deus. Podeis assentar aos que tiverem razões para ser gratos a Deus. Aplaudam a Jesus e dê glória a Deus de vitória. Mas é bem forte para Jesus, batendo palma e dando glória. Isso, os homens da glória e as mulheres, aleluia. Mas glorifiquem-o nesta tarde. Amados, o sangue de Jesus, ele está prescrito em toda a Bíblia Sagrada. Quanto no Velho, quanto no Novo Testamento. Se analisarmos com bastante critério, há um fio de escarlate passando por toda a Bíblia. A Bíblia, em um momento no livro de Ausebreus, disse que não é possível haver remissão de pecados sem o derramamento de sangue. Quando o homem, no livro do Gênesis, ele peca, o Senhor vai sacrificar um cordeiro para fazer roupa a estes homens que estavam lá no Jardim do Éden. Alguém pecou, o outro alguém teve que ser sacrificado. Ainda no Velho Testamento, você vai perceber que no culto de Caim e Abel, uma oferta é feita. A oferta aceita pelo Senhor, no culto destes dois irmãos, era a oferta em que um sangue foi derramado para que houvesse remissão de pecados. Lá no livro do Êxodo, você vai perceber, no estabelecimento da Páscoa, um momento singular, um momento em que o Senhor Jesus estabelece a Páscoa, a ordem dada a Moisés era. Moisés, pegue um cordeiro, oriente a todas as famílias a sacrificarem um cordeiro. Eu enviarei o anjo da morte no Egito. E você vai falar com essas famílias para, ao sacrificar este cordeiro, pegar o sangue e passar nos umbrais da porta. E há de ser que quando o anjo vier para sentenciar, para fazer justiça, para que o juízo de Deus seja estabelecido aí no Egito, A casa em que estiver marcada com o sangue, o anjo ele vai respeitar. Ele não vai entrar nesta casa para sacrificar o primogênito desta casa. Aqui eu consigo compreender, o anjo ele não respeitava, não era a posição social. O anjo ele não respeitava, não era o status, não era o título, não era nada que pudesse identificar ou trazer livramento para as famílias do Egito. A única coisa que este anjo respeitava é quando ele via o sangue do cordeiro nos umbrais da porta. Quando ele via o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, ele não entrava. Esta família então estava livre, esta família então estava resguardada, esta família então estava protegida porque havia sangue nos umbrais da porta. No velho testamento há então o sangue do cordeiro em diversos momentos, está ali então no novo testamento personificado e há um simbologismo apontando para a cruz de Cristo em todo o velho testamento. O velho testamento há esse simbolismo do sangue e todos esses sacrifícios apontavam exclusivamente para a cruz do calvário. O sacerdote uma vez por ano, ele entrava no santo dos santos e o objetivo dele era oferecer a Deus sacrifício pela expiação do pecado do povo. Ele fazia isso apontando também esta sua ação para a cruz do calvário. Em todo o tempo do velho testamento, tudo que é ligado ao sangue é nada mais, nada menos que um anúncio. Qual anúncio pastor? O anúncio da redenção da humanidade. O anúncio em que viria um cordeiro, glória a Deus, e ele abriria a mão do céu. Ele viria aqui na terra, entregaria a tua vida e nos resgataria pelo poder do sangue do cordeiro vivo que foi derramado na cruz do calvário. Quando Jesus está no calvário derramando a sua última gota de sangue, ele está redimindo toda a humanidade. Quando Jesus está na cruz do calvário vertendo a sua última gota de sangue, ele está perdoando os nossos pecados. Quando Jesus está derramando as suas gotas de sangue na cruz do calvário, ele está nos libertando do aguilhão do pecado. E desfazendo todas as correntes que estavam nos escravizando, que estavam nos prendendo. E hoje a tarde aqui, eu estou com a maior revelação, que é a palavra de Deus, para dizer a você. Estamos no último domingo de 2021. Você pode celebrar a Deus, porque o sangue de Jesus garantiu a tua vitória no ano de 2021. Segura as duas mãos levantadas, enquanto eu libero esta palavra. Não estou falando em meu nome, estou falando em nome de Jesus. Quem nos manteve de fé, foi o poder do sangue. Quem manteve a nossa casa de pé, foi o poder do sangue. Quem manteve o nosso ministério de pé, foi o poder do sangue. E 2022 nos aguarde. Nós já entraremos o próximo ano, garantidos pelo poder deste sangue. Pelo poder que há no nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. E aqui, eu preciso fazer um paralelo em o sangue que corre no nosso corpo. E o sangue de Jesus que corre no meio da igreja. Não há dúvida entre os cristãos. Todos nós, independente da placa, independente da denominação. Nós somos o corpo de Cristo. Quantos concordam assim? Levanta a mão, diga glória a Deus. Observe, fazendo um paralelo. Nós vamos perceber que o corpo humano, ele não tem condições nenhuma de viver sem o sangue. Você pode observar que o sangue do nosso corpo, é que produz vida para nós. O sangue do nosso corpo, é que produz a possibilidade de vivermos aqui. E respirarmos. No decorrer de toda esta mensagem, eu vou tratar sobre o sangue que corre no nosso corpo. E traçarei um paralelo com o sangue de Jesus, no meio da igreja. Você já viu, quando os hemonúcleos, ou os núcleos de sangue, eles fazem campanha para você doar sangue. A frase céleri que eles utilizam é, doe vida. Doe vida, porque o sangue é vida. Logo, não existe a possibilidade de nós, o nosso organismo, o nosso corpo, viver se não tiver a presença do sangue. O corpo físico não sobrevive. Os nossos órgãos não funcionam perfeitamente. A nossa carne não se mantém de pé, se não houver a circulação do sangue no nosso organismo. E com a igreja, uma vez que nós somos o corpo de Cristo, não é possível ter vida na igreja, se esta igreja não estiver tendo o sangue de Jesus circulando no meio dela. Não é possível ter vida no corpo da igreja, se o sangue do Cordeiro não estiver circulando neste corpo maravilhoso. Oh, glorioso sangue! Em 2021, vivemos um momento atípico. As igrejas fecharam, mas elas não morreram, porque o sangue de Jesus estava circulando no meio da igreja. Em 2021, nós perdemos muitos dos nossos irmãos, perdemos líderes relevantes, mas a igreja não morreu, porque o sangue de Jesus Cristo está no meio da igreja, produzindo vida. Em 2021, tivemos diversos embaraços, tivemos diversas dificuldades, mas a igreja permanece avançando, porque nós temos a vida a partir do sangue de Jesus que está sobre a igreja. E eu já recebo a autorização de Deus, para liberar uma palavra profética sobre a tua vida. E quem quiser ir recebendo, é só ir dando glória a Deus para receber. O diabo, ele já decretou que vai matar alguém da tua casa neste final de ano. O diabo já pode ter feito reunião no inferno, dizendo que destrói a igreja, que para o teu ministério. 2022 não chega, mas Jesus está aqui hoje à tarde, e Ele está dizendo, o meu sangue vai te sustentar de pé. O meu sangue vai trazer vida para a tua casa. O meu sangue dará vida para a tua família. Os que acreditam, abrem a tua boca e dão glória a Deus, por este sangue que está em nosso meio. O sangue, ele produz vida no nosso organismo. Logo que o nosso organismo está sendo movido pelo sangue, nós, como igreja, somos a igreja do Deus vivo. O que nos traz vida, é o poder do sangue de Jesus. Em segundo lugar, o sangue, ele é o espelho da nossa vida. Quando você tem qualquer enfermidade, e você vai num clínico, você vai num médico, a primeira coisa que o médico te pede é um exame de sangue, um hemograma completo. E quando o médico, ele pega o resultado deste hemograma, ele consegue, então, perceber como está a sua saúde. Ele consegue, então, ver a partir do sangue, ver a partir do resultado deste hemograma, um espelho de como está o seu organismo. Ele consegue ver como está o funcionamento dos seus órgãos internos. A partir do hemograma, ele consegue diagnosticar, se você precisa fazer um tratamento ou não. A partir deste exame do hemograma, a partir do sangue feito, o exame feito no sangue, ele consegue diagnosticar como está todo o funcionamento do seu organismo. E na igreja, pastor, o corpo de Cristo é da mesma maneira. O nosso Deus, ele não consegue olhar para nós, porque somos pecadores. Lembra quando Moisés pediu para ver a face de Deus? Deus disse, você não pode me ver de frente, eu te permito me ver de costas, Porque eu sou santo, você é pecador, e se você olhar para a minha santidade, você será consumido. Então, eu vou passar e você me ver de costas. O nosso Deus, ele não pode olhar diretamente para o ser humano, porque o ser humano é pecador. O que ele faz então, pastor? A lente que ele nos olha, é a partir do sangue de Jesus Cristo, o teu filho. Quando ele quer olhar para a igreja, ele olha a partir do sangue de Jesus. E é a partir do sangue de Jesus, que os céus conseguem detectar. A minha igreja precisa de renovação, a minha igreja precisa de restauração. A minha igreja precisa de um cuidado especial. A minha igreja precisa ser tratada de maneira poderosa. A partir do sangue, os céus, o nosso Deus, o nosso Senhor, ele tem um diagnóstico de como está a igreja. E eu sei que hoje à tarde, ele está olhando para nós a partir deste poderoso sangue. E eu sei que ele está encontrando vidas que precisam ser restauradas. Eu sei que ele está encontrando vidas que precisam ser tocadas. Eu sei que ele está encontrando vidas que precisam ser amparadas por ele. Mas eu não tenho dúvida nenhuma, este sangue, este maravilhoso sangue, ele vai pegar na mão dos caídos aqui hoje à tarde. E vai os colocar de pé. Este maravilhoso sangue, ele vai tocar naqueles que entraram aqui enfermos. E as enfermidades terão que desaparecer. Eu vou começar de novo, porque já era para você estar dando glória a Deus. Este maravilhoso sangue, este maravilhoso sangue, vai pegar na mão dos caídos e vai os colocar de pé. Este maravilhoso sangue, ele vai repreender todas as enfermidades. Este maravilhoso sangue, vai restaurar aqueles que estão precisando de serem restaurados aqui hoje à tarde. O sangue é que fará isso. O sangue... Em terceiro lugar, o sangue, ele tem uma função respiratória. O sangue leva oxigênio e elimina o dióxido de carbono. Se não fosse assim, se o sangue não tivesse uma função respiratória, logo, o nosso oxigênio, ele se misturaria com o dióxido de carbono do nosso corpo. As impurezas permaneceriam em nosso corpo e nós teríamos sempre dificuldades na nossa saúde. Porque as impurezas estariam sendo estocadas. As impurezas estariam sendo guardadas. O organismo funciona assim. O nosso sangue é o circular em todo o nosso corpo. O nosso sangue é o ser bombeado pelo nosso coração. Ele faz com que o nosso corpo tenha oxigênio puro. Ele expulsa do nosso organismo o dióxido de carbono e faz com que as impurezas que estão em nós sejam expelidas, sejam arrancadas. Eu tenho certeza, você que está aqui, muitos de nós, se eu entregar o microfone para algumas pessoas, aqui hoje à tarde, nós ouviremos, como o pastor Kleber e os demais irmãos, estavam ouvindo na sala de testemunhos. Testemunhos incríveis de pessoas que antes de entregar a vida a Jesus, viviam escravizados com toda a podridão de pecado, com todas as impurezas do mundo nele, com todas as impurezas que o pecado promove em sua vida. Mas foi só aceitar Jesus, entregar a tua vida a Ele, você passou a ter o quê? A cobertura pelo sangue do Cordeiro. E quando você passou a ter a cobertura pelo sangue do Cordeiro, tudo que é impureza, o sangue de Jesus começou a retirar do seu corpo. Aqueles que praticavam pecados, quando entregou a vida a Cristo, o sangue de Jesus, arrancou esta impureza dele. Aqueles que eram viciados, escravizados pelos demônios dos vícios, quando entregou a sua vida a Jesus, o sangue de Cristo começou a circular no meio da igreja, que é o corpo de Cristo. E as impurezas, elas vão indo embora, porque o sangue, ele tem a função de eliminar todas as impurezas que existem no corpo, todas as impurezas que existem neste corpo chamado igreja. É por isso que você não pode desistir da igreja, é por isso que você não pode desistir do evangelho. Mesmo que você veja alguma coisa errada, você não pode se afastar. O que eu devo fazer? Você tem que gritar e clamar pelo poder do sangue de Jesus Cristo. É o sangue de Jesus que retira a impureza do meio da igreja. É o sangue de Jesus que ele circula e faz a limpeza no meio do corpo de Cristo. É o sangue de Jesus que ele circula e faz a purificação da tua casa e de toda a tua família. Certamente alguém entrou aqui hoje à tarde pedindo a Deus, purifica a minha casa. Pedindo a Deus, purifica a minha família. Pedindo a Deus, purifica o meu casamento. O Senhor está mandando eu dizer para você, é só gritar pelo poder do sangue que ele vai começar a circular. Ele vai começar a trazer vida e ele vai começar a arrancar as impurezas que estão trazendo tristeza e ruína para a tua casa. Quantos vão gritar pelo poder do sangue? Levanta a tua mão e dão glória a Deus e vitória por este sangue precioso, este sangue poderoso. O sangue, ele no nosso organismo também tem a responsabilidade de trazer a nutrição do nosso organismo. Não sei se você já viveu a experiência de ir a um hemonúcleo doar sangue. Eu já vivi essa experiência algumas vezes. E quando você vai doar sangue, você deita numa maca e é começado a retirar o sangue da tua veia. E quando você termina de doar o sangue, logo em seguida, o ambiente que fez o colimento deste sangue, oferece a você uma alimentação, um leite, um pão, um biscoito. Por quê? Porque quando se tira o sangue, automaticamente você vai se enfraquecer, você vai perder os nutrientes do seu corpo. Porque foi tirado aquilo que produz vida. Então, aquilo que nutre o seu organismo também é o sangue. Então, quando você termina de fazer a doação, há ali então o oferecimento de algumas coisas para você se alimentar. E qual é o objetivo de devolver a você este alimento? É que você então receba de volta no teu sangue os nutrientes necessários para que todo o seu organismo, a partir da circulação do sangue no seu corpo, você possa ser alimentado e voltar ao seu estágio normal, e voltar ao seu estágio natural. É mais ou menos assim também, no seio da igreja. É só tirar o sangue de Jesus que a igreja começa a enfraquecer. É só tirar o sangue de Jesus do corpo que a igreja começa a cambalear. É só tirar o sangue de Jesus do corpo que a igreja não tem mais forças para caminhar. É só tirar o sangue de Jesus da igreja que a igreja, ela perde a sua autoridade. Ela perde o seu poder, mas quando nós nos reunimos aqui e clamamos pelo sangue, nós recebemos novamente o que? Os nutrientes necessários para a gente continuar avançando. Quando nós nos reunimos no culto, nós ouvimos a palavra de Deus e nós oramos, clamando pelo sangue, nós automaticamente estamos recebendo os nutrientes para que a gente continue avançando, para que o nosso corpo permaneça alimentado, para que o nosso corpo permaneça de pé. E eu estou com a maior revelação hoje aqui, e eu estou dizendo, não é em meu nome, eu não estou autorizado a falar nada em meu nome nesse altar. Eu estou falando, é no nome de Jesus. Se prepara meu irmão, você que estava fraco, o sangue de Jesus trará nutrientes necessários para a tua vida. Hoje é tarde, se prepare minha irmã, você que estava desfalecendo glória, o sangue de Jesus trará nutrientes nessa tarde, para fortalecer a tua vida. Você que quer receber, levanta tua mão, porque o poder deste sangue está sendo manifesto aqui hoje à tarde. O poder deste sangue está te renovando, o poder deste sangue está te alimentando, o poder deste sangue está te mantendo com nutrientes suficientes para você permanecer de pé para a glória do Deus de Israel. O sangue de Jesus faz isso. Só o sangue de Jesus é quem faz todas essas coisas. É só o sangue de Jesus é quem tem o poder de colocar as impurezas para fora. E como eu disse, tudo no Velho Testamento era na verdade um simbolismo apontando para o que aconteceria no Calvário. Aconteceu, Jesus morreu, e há quem diga que ele morreu foi porque Judas o traiu. Mentira. Há quem diga que ele morreu foi porque os soldados romanos o prenderam. Mentira. João 3,16 esclarece o motivo da sua morte. Porque Deus enviou ao mundo o seu filho unigênito para morrer e todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. O sangue dele foi derramado para que você tenha vida. O sangue dele foi derramado para que você se mantenha de pé. O sangue dele foi derramado para que a tua família tivesse vida e a tivesse em abundância. O sangue dele foi derramado para que você estivesse hoje aqui clamando por este sangue, mesmo com o coração desesperado. Mas ao clamar pelo sangue, o sangue vai circular aqui em nosso meio. E ele vai produzir vida em abundância. Ele vai produzir nutrientes para você se permanecer de pé. Você precisa crer. O sangue de Jesus Cristo, ele tem o poder de trazer a todos nós. O sangue de Jesus Cristo, ele tem o poder de arrancar de nós aquilo que o inferno colocou de impurezas. É o último domingo deste ano. E eu sei que muitos de nós que estamos aqui, temos impureza em nossos corações. Temos maldade em nossa vida. Eu sei que muitos de nós que estamos aqui, a pressão do nosso dia, estabelece em nós, princípios que nos obrigam a colocar em nosso coração impurezas. Eu sei que no seio da igreja, a igreja esta, que é o corpo de Cristo, tem impurezas que necessitam ser tratadas. Mas não tem pastor nenhum que tem o poder de arrancar impureza da igreja. Não tem pastor nenhum que tem o poder de cortar o mal do meio da igreja. A única coisa que faz isso, é quando a igreja se reúne como um corpo, e ela clama pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Só quando a igreja clama pelo poder do sangue. Eu não sei você, mas eu sinto no meu espírito, que hoje a tarde nós vamos clamar com tanta autoridade, pelo poder do sangue. Os demônios, eles sairão do nosso meio. Nós vamos clamar com tanta autoridade, a mentira sairá do nosso meio. Nós vamos clamar com tanta autoridade, que a calúnia sairá do nosso meio. O sangue circulará em nosso meio, e aqui ninguém vai morrer. Este sangue produzirá vida, este sangue produzirá vida, este sangue produzirá vida, este sangue produzirá vida, este sangue produzirá vida em nosso meio. A vida de Deus em nossas vidas. Este sangue produzirá vida, este sangue produzirá vida, este sangue produzirá vida, este sangue produzirá vida. E lá no Calvário, quando este sangue é vertido, havia a necessidade do sangue ser derramado. Porque não há remissão de pecado, sem derramamento de sangue. Velho testamento, era comum, os homens sacrificar animais, para receber remissão de pecados, a partir do sangue que era derramado. Mas isso era periodicamente oferecido, por algumas famílias abastadas que tinham condições de oferecer esse sacrifício. Nem todos tinham essa condição. Nem todos podiam. E o objetivo de Deus, não era selecionar mais rico, ou selecionar os classe média. Ele não queria que apenas uma parte entrasse, apenas uma parte tivesse a remissão dos seus pecados. Ele queria que toda a humanidade fosse alcançada por este sacrifício. E o que ele faz? Envia Jesus. E quando Jesus vem, oh glória, oh glória, acontece o que na teologia chamamos de justificação. Ele assume o nosso lugar. Ele não tinha que escalar, porque ele não devia nada. Ele assume a minha culpa. Ele assume a sua culpa. E ele crava na cruz, os nossos pecados, a cédula que havia contra nós. Ele rasgou, e lá na cruz, ele dá um brado dizendo. Te telestai, está consumado. O preço foi pago. Você foi comprado pelo sangue que produz vida. Você foi restaurado pelo poder deste sangue. Oh maravilhoso sangue. Quem pode levantar a mão e glorificar por este sacrifício. Quem pode levantar a mão e celebrar por esta graça tão poderosa que nos alcançou. Oh glória. Eu sei que algumas pessoas temem diversas coisas. Eu sei que alguns crentes têm medo. Eu sei que alguns crentes, eles estão vivendo com uma falta de desconfiança tão desacervada no poder do sangue de Jesus. Que basta olhar um quadro, e eles veem naquele quadro. Pastor, tem um demônio nesse quadro. Filho, não há nada mais poderoso que o sangue que você está debaixo dele. Pastor, eu estava em casa, e eu vi que a porta bateu. Irmão, foi o vento. Pastor, eu estava em casa, e a janela mexeu. E daí que a janela mexeu. Isso é demônio, pastor. Porque tem gente que acha que o Senhor, Jesus, quando Ele vai lutar contra o inferno, Jesus ganha de Satanás, é no último minuto da batalha. Não é. O poder do sangue é tão poderoso. Lembra, quando Jesus enviou Miguel para prender Satanás? Ele não enviou uma comitiva de anjos. A Bíblia diz que Ele mandou um anjo só para prender a Satanás. Deus, você está debaixo de um sangue, e este sangue que protege a tua vida. Levanta a mão que eu estou liberando uma palavra. Você está debaixo de um sangue, e este sangue protege a tua vida. Pastor, disseram que colocaram a foto da minha família na boca do sapo. Pode colocar na boca do rinocerante e hipopótamo. O sangue de Jesus é maior que todas as coisas. O sangue de Jesus, Ele nos cobre. Ele nos guarda. Ele nos dá vida. Ele nos traz paz e alegria. Não precisa temer. Você está debaixo do sangue. E chegamos no texto que lemos. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, teremos paz com Deus, e uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, este nos purificará de todo pecado. Os pecados que têm destruído a humanidade, não adianta. Os nossos regimentos internos não vão resolver. Os pecados que têm destruído a humanidade, não adianta. As nossas regras de nome nacionais, não irão resolver. O que é que resolve? Apenas o poder do sangue de Jesus. E é tão impressionante, que quando alguém se rende 100% a este Deus, a este sangue, quando alguém se rende de verdade ao poder do sangue de Jesus, não precisa ninguém falar nada com Ele. O sangue de Jesus começa a circular no meio da igreja, e Ele percebe, eu preciso mudar. O sangue de Jesus começa a circular no meio da igreja, e Ele entende, eu preciso ser transformado. O sangue de Jesus começa a circular no meio da igreja, e Ele mesmo percebe, eu preciso deixar de fazer isso, porque quem convence, quem perdoa, quem restaura, quem liberta, e quem levanta, é o poder do sangue de Jesus. O que a igreja tem que fazer, pastor? Duas coisas, pregar o evangelho, e clamar pelo poder do sangue do mestre. Pregar o evangelho, e anunciar a autoridade que há, no nome de Jesus, e no sangue poderoso do nosso Nazareno. O sangue dEle é quem restaura, o sangue dEle é quem liberta, o sangue dEle é quem transforma. Este sangue produz vida. Este sangue retira de nós aquilo que não agrada a Deus. Este sangue produz vida. Este sangue, Ele nos traz nutrientes. Ele faz a nossa vida ser alimentada. Este sangue, Ele faz com que a nossa vida viva de maneira de qualidade. É o sangue de Jesus quem faz isso. A igreja não parou. Não foi por nenhuma estratégia humana. É porque o sangue de Jesus que está trazendo vida para a igreja. A igreja não parou. Não foi porque recebemos um método novo. Não, não, não. Nós não precisamos de nenhum método novo. Nós só precisamos que o sangue de Jesus permaneça circulando aqui no meio da igreja. Nós não precisamos de absolutamente nada além do sangue e o poder que há no nome de Jesus. Se assim nós andarmos na luz como Ele na luz está, teremos paz com Deus, comunhão com os outros. E o sangue de Jesus Cristo nos purificará de todo pecado. Quem acredita nesta palavra, levanta a tua mão e dá glória a Deus mais alto que você já deu. Em toda a tua vida. Este sangue. Quando alguém sofre um grande acidente, quando alguém sofre um acidente automobilístico, um acidente no trabalho, e este alguém perde muito sangue, chega no hospital, a primeira coisa que a medicina faz é bolsas de sangue. dá bolsa de sangue para Ele. Porque Ele sabe, se não tiver sangue, não haverá vida. Aleluia, Senhor. E eu sei que hoje à tarde tem muita gente aqui que você sofreu um acidente quando você chocou de frente com o pecado. Eu sei que tem gente aqui hoje à tarde que você sofreu um acidente quando você estava caminhando na trilha do Evangelho. Você decidiu pegar um atalho. Você escorregou, caiu, bateu, quebrou um braço, quebrou uma perna, deu fratura exposta, perdeu muito sangue. E agora, você veio aqui hoje até arrastado. Você veio aqui hoje até empurrado. O sangue de Jesus está aqui. Aleluia, Senhor. Você não entendeu? O sangue de Jesus está aqui. Circulando no meio da igreja. E o Senhor Jesus está dizendo, eu vou te dar a quantidade de sangue necessária para você sair daqui com vida. Eu vou te dar a quantidade de sangue necessária para você sair daqui respirando. Porque quando a gente sofre um acidente, não tem jeito. A medicina já entende. Se não tiver sangue, não tem vida. Perdeu muito sangue. Vamos aqui já estancar essa hemorragia. Vamos aqui já estancar aonde está esse ferimento. E a partir de estancarmos isso, nós vamos injetar sangue. Aqui é um local aonde os feridos se encontram. Aqui é um local aonde os feridos se reúnem. Aqui é um local aonde os feridos vêm. Fazer o quê? Clamar pelo sangue. Aqui é um local aonde os feridos vêm para esta clínica chamada igreja. E quando chega aqui, o Espírito Santo como clínico geral, Ele coloca você e Ele estanca a hemorragia pelo poder da palavra. E ao estancar a hemorragia, Ele diz para você, se quiser sangue para continuar vivendo, entrega a tua vida a mim. Eu darei vida para você novamente. Eu darei paz para você novamente. Aqui é um local os feridos. Os feridos se encontram. E se não houver sangue, não se justifica fazer absolutamente nada. Se não houver sangue no organismo, medicamento nenhum resolve. Tem que ter sangue. Se não tiver sangue, não tem vida. Se não tiver sangue, não tem nutrientes necessários. Se não tiver sangue, não se é eliminado as impurezas. Se não tiver sangue, não é possível permanecer de pé. Eu só permaneço se o sangue estiver circulando nas minhas veias. E a palavra de Deus para as nossas vidas, nesta tarde, não é outra senão, o meu sangue circulará no meio da minha igreja. Eu vou dizer mais uma vez que só dois crentes entenderam. O meu sangue circulará no meio da minha igreja. Eu vou dizer pela terceira vez para ver se o terceiro crente entende e dá pelo menos glória a Deus. O meu sangue circulará no meio da minha igreja. O meu sangue circulará arrancando as impurezas. O meu sangue circulará devolvendo a vida para aqueles que perderam as vossas vidas. O meu sangue fará isso acontecer. O sangue. O sangue é tão poderoso que ele produz vida. Talvez você nunca tenha pensado no sangue de Jesus a partir do sangue que corre em nossas veias. É a mesma coisa. Somos o corpo de Cristo. Aqui está o corpo de Cristo. Não é a placa da igreja Deus e amor, assembleia, quadrangular. Não, não, não. Nós somos o corpo de Cristo. sem placas de nome nacionais. Nós somos a igreja de Cristo. E o que a gente precisa fazer, pastor, esquecer das placas, esquecer dos nossos costumes, esquecer daquilo que faz com que a gente tenha divergência, reunirmos todos e clamarmos pelo poder do sangue. O sangue vai restaurar, purificar e devolver vida. De volta para a igreja.